Com a legenda aqui no pool de mídia do DaVinci Resolve, basta clicar e arrastar para a linha de tempo. E pronto! Sua legenda automática estará criada e sincronizada com o áudio do seu vídeo. Se você também estava sofrendo para digitar as suas legendas palavra por palavra, hoje você vai acabar com esse trabalho, aprendendo o passo a passo que eu vou te ensinar nesse vídeo, para gerar as suas legendas automáticas. Eu me chamo Alberto e te dou as boas-vindas ao canal que ensina a trabalhar com softwares gratuitos para impulsionar o seu canal do YouTube. Fique comigo até o final, pois tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a agilizar muito o seu processo de produção. Aqui na página de edição do DaVinci Resolve, tem um projeto que compartilho com os meus alunos do meu curso completo, DaVinci Resolve Controle Total, onde abordo 5 tópicos sobre a edição de vídeo para o YouTube com foco técnico no DaVinci Resolve. A partir desse mesmo conteúdo, criei uma playlist ensinando de forma totalmente gratuita como trabalhar com os seus projetos do zero usando o DaVinci Resolve grátis. Vale muito a pena conferir, clicando no card que está aparecendo no canto superior da tela. Depois de passar por todas as etapas no DaVinci Resolve e aplicar uma série de procedimentos para aprimorar meu conteúdo, faltava apenas inserir uma legenda. Considerando que se tornou um padrão usar legendas em vídeos verticais, e em alguns casos também nos horizontais. Enfim, é importante aplicar esse recurso para criar mais uma forma de se conectar com o seu público. Sabendo que muitas pessoas preferem assistir vídeos sem áudio, apenas acompanhando o conteúdo pelas legendas. O primeiro passo é exportar o seu conteúdo para que possamos gerar a legenda automática. Não se preocupe com a qualidade da imagem, apenas com a boa qualidade do áudio, para que o processo seja bem sucedido. É importante que a pronúncia seja bem clara. Sempre que for gravar os seus conteúdos, capriche o máximo para que cada palavra seja bem pronunciada de forma audível. Se você tiver dúvidas sobre como exportar os seus conteúdos no DaVinci Resolve com as especificações corretas, clique no link que deixarei na descrição para assistir ao vídeo onde eu ensino tudo sobre renderização aqui no DaVinci Resolve. Depois de renderizar o seu vídeo, vamos levá-lo para o próximo editor de vídeo, onde geraremos a legenda automática. Abra seu navegador e digite ClipChamp e selecione a opção Editor e Criador de Vídeo Gratuito. De qualquer forma, deixarei o link disponível na descrição. Clique em Entrar e faça um pequeno cadastro utilizando a sua conta Microsoft, ou qualquer uma das opções abaixo. Depois de se cadastrar, o processo aqui é muito simples. E o legal é que você não precisa baixar o aplicativo para o seu computador. O processo é totalmente online, economizando espaço e processamento do seu computador. Agora clique na opção Criar um Vídeo – Começar do Zero. Abrirá a página do editor, que é muito simples e intuitiva. Na verdade, o ClipChamp é um excelente aplicativo para quem está dando os primeiros passos como editor de vídeo. O único problema é que ele não oferece muitos recursos para quem já está mais avançado, como os usuários do DaVinci Resolve. Mas para que possamos explorar o melhor dos dois mundos, vamos começar o processo de geração automática da nossa legenda, para que possamos levá-la para o nosso projeto lá no DaVinci Resolve e renderizá-la com a maior qualidade possível. Primeiro clique no botão Importar Mídia para trazer o arquivo que renderizamos para dentro da página do ClipChamp. Basta encontrar a pasta onde você salvou, selecionar o arquivo e clicar em Abrir. Seu vídeo estará disponível na galeria. Agora clique e arraste o seu vídeo para a linha de tempo, conforme sugerido. Pronto! Agora estamos prontos para gerar a nossa legenda. Antes eu preciso te dar um recado, caso você queira aprender de vez, tudo a respeito do DaVinci Resolve, através do meu curso completo chamado DaVinci Resolve Controle Total. Estou construindo esse curso em 7 módulos, seguindo cada página do aplicativo, explicando todas as funcionalidades de cada uma delas, usando a versão gratuita. Clique no primeiro link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, para descobrir como você pode fazer parte de um grupo exclusivo no Discord, depois de adquirir o meu curso completo, que pode ser seu praticamente de graça. Te espero lá! Com o nosso vídeo na linha de tempo, o procedimento para gerar a nossa legenda é muito simples. Clique no botão CC Legendas, no canto superior direito, para abrir uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem. Gerar legendas automáticas com o IA. Torne seus vídeos acessíveis a todos. Saiba mais! Clique no botão Experimentar Agora. Abrirá outra caixa de diálogo para que você selecione qual idioma será usado em todo o seu projeto. No meu caso, é o Português Brasil. Por fim, clique em Transcrever Mídia, para começar o processo, que dura alguns segundos dependendo do tamanho do seu vídeo. Perceba que agora temos todo o texto da nossa legenda no canto direito, onde você pode clicar para fazer possíveis alterações, depois de conferir o resultado reproduzindo o vídeo. Existem duas desvantagens em finalizar os seus conteúdos no Clipchain. A maior são as poucas possibilidades na hora de renderizar seus conteúdos. E a outra é a dificuldade de trabalhar com as legendas caso surjam muitos erros, o que é comum em todos os aplicativos que geram legendas, levando em conta que a maneira como pronunciamos cada palavra influencia muito. O meu conselho é que você clique dentro do texto onde encontrar palavras transcritas incorretamente, para corrigi-las antes de baixar a legenda clicando no botão Baixar legendas SRT, no canto superior direito. Dessa forma, restarão apenas pequenos ajustes quando importarmos para dentro do DaVinci Resolve. Depois de corrigir e baixar a legenda, esteja com seu projeto aberto no DaVinci Resolve e faça o seguinte procedimento. Na janela do Pool de Mídia, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Importar Legenda. Encontre o local onde você baixou o arquivo SRT da sua legenda. Selecione-o e clique em Abrir. Agora, para facilitar, leve a sua agulha de reprodução até o início da linha de tempo. Amplie sua faixa de áudio e clique na sua legenda lá no Pool de Mídia. Arraste e solte de acordo com o início da onda de áudio para manter a sincronia. Depois de inserir suas legendas na linha de tempo, faça o tratamento fino clicando duas vezes no primeiro clipe para abrir a janela de legendas no inspetor. Depois, reproduza o vídeo e vá pausando para alinhar as pausas de uma frase para a outra, arrastando o clipe anterior em relação ao posterior, caso seja necessário acertar o tempo. Se ainda encontrar alguma palavra errada, clique na caixa dos caracteres para corrigir e, por fim, clique em Trilha para personalizar sua legenda. Depois de tudo certo, só resta você renderizar o seu conteúdo para subir para as plataformas. Não se esqueça de marcar nas configurações de legenda na página de entrega que você deseja exportar legenda e, em formato, selecione Queimadas no vídeo. Se você não sabia dessa super dica, tenho certeza que esse vídeo valeu o seu like. Escreve aí nos comentários o que você achou a respeito desse conteúdo para impulsionar o YouTube a sugerir para mais pessoas. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que se ajudam para solucionar problemas como este. Basta você compartilhar esse vídeo com seus amigos que também são criadores de conteúdos. Considere clicar no primeiro link que está na descrição para saber mais a respeito do meu curso completo. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final e te vejo no próximo tutorial. Abordando a edição de vídeo para o YouTube com foco técnico em DaVinci Resolve. A arte de contar histórias no YouTube. No competitivo mundo do YouTube, a edição de vídeo não é apenas um conjunto de técnicas, mas sim uma ferramenta para contar histórias que cativam e engajam. No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em um palco onde cada corte, cada transição e cada efeito visual moldam a narrativa.